Música São Solene de entrega a medalha Tiradentes ao doutor Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da Central Nacional Unimed e da Unimed Volta Redonda. Gostaria de convidar o doutor Luiz Paulo para poder fazer parte da mesa com a gente aqui, por favor. Aplausos Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Aplausos 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 Bom dia. Alô? Bom dia a todos e todas novamente. Quero saudar, homenageado, o doutor Luiz Paulo. Cumprimento também o nosso defensor público, o doutor Eduardo Tostes. Obrigado pela presença. Dizer que hoje é um momento muito especial para a Assembleia Legislativa, doutor Luiz Paulo, onde nós temos a oportunidade de fazer essa justa e legítima homenagem ao senhor, pelo trabalho que o senhor desenvolve em torno do Hospital Unimed Volta Redonda. Para quem conhece o Hospital Unimed Volta Redonda, hospital que se tornou uma potência. E nesse momento, nós passamos de grande dificuldade com a questão do Covid, foi um hospital que deu, assim, uma grandeza no tratamento aos pacientes na região sul-fluminense, no município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Dizer o doutor Luiz Paulo que mérito do reconhecimento, do trabalho do senhor, pela competência, pela forma de lidar com as pessoas, de tratar as pessoas, a Unimed se tornou uma potência. E, em cima disso, o senhor atualmente virou o presidente da Central Nacional da Unimed. É reconhecimento do trabalho do senhor. Dizer que o senhor está no caminho certo. Continue fazendo bem às pessoas. E a todos, não só o senhor, mas todos os médicos, funcionários, servidores do Hospital Unimed Volta Redonda, estão de parabéns. E a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a cidade de Volta Redonda, fica muito feliz de saber que tem uma pessoa igual o senhor, à frente da administração, que administra com competência, com lisura, com transparência. Então, hoje aqui, nós iremos, mais uma vez eu digo ao senhor, é uma emoção muito grande poder entregar essa medalha Tiradentes ao senhor. É a medalha mais importante com decoração do estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes. Então, fica aqui, mais uma vez, o nosso agradecimento. Vou chamar o senhor aqui agora para poder receber a medalha. Obrigado. 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 Doutor Luiz Paulo, agora eu passo a palavra ao senhor homenageado para que fique à vontade, tá bom? Por favor. Primeiro, Jari. Primeiro, agradecer a você, a confiança, a confiança dos deputados, como você disse, foi uma medalha que foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu me sinto muito honrado e consagrado, de certa forma, do trabalho que eu liderei na Unimed Volta Redonda. E, como disse para você ainda há pouco, o mais importante do que nós fizemos lá foi construir uma equipe e que esteja voltada para as pessoas. Nós construímos uma equipe envolvida, fizemos processos de forma compartilhada, de forma transparente, com os quase 500 médicos cooperados que confiaram em mim nesses 20 anos. Me deram toda a liberdade para que a gente, de forma ousada, de forma determinada, e com pensamento e ações para as pessoas que a gente pudesse, então, realizar o que a gente realizou. Eu posso contar um pouco da história. Quando eu entrei em Volta Redonda, na Unimed, a Unimed tinham 42 funcionários e 23 mil clientes. E só isso que tinha. O médico ganhava, em média, R$ 1.700. Por que isso é importante, essa referência? Que o papel de uma cooperativa gera trabalho para o profissional daquela cooperativa e, gerando trabalho para o médico, gera trabalho para outras pessoas. E sempre com o intuito de servir as pessoas. Tanto é que o propósito da Unimed Volta Redonda é cuidar da saúde e bem-estar das pessoas. Então, hoje, até dia 31 agora, eu tenho uma assembleia onde eu estou saindo, me cadetei para ficar no Conselho de Administração para continuar contribuindo com a Unimed. Acredito ser eleito para continuar lá no Conselho. Mas hoje eu deixo mais de 2.100 funcionários. A média de ganho do cooperado está acima de R$ 20 mil. Você imagina quantas que saem de R$ 1.700, R$ 1.500 para esse valor todo. E o patrimônio da Unimed assegura que os nossos clientes vão ser atendidos. E quem são os nossos clientes? Não são os nossos clientes, não são os clientes da Unimed. Mas a gente atende a todos os outros convênios. Atendemos a várias prefeituras, temos uma parceria forte com as prefeituras. Como você disse, contribuímos muito para que o controle do Covid em Volta Redonda fosse... Doamos para a prefeitura. 5 mil kits de exames rápidos, o que acelerou o diagnóstico e pôde tratar as pessoas de forma mais rápida e com isso ajudando a controlar a pandemia. Ou seja, fizemos uma série de coisas e a gente está voltado para a comunidade. Como você disse aqui ainda há pouco, que era do estado do Rio inteiro que a gente acaba atendendo. Eu atendo gente de campos lá para fazer transplante de medula óssea, porque nós somos o único hospital do interior do estado que faz transplante de medula óssea. Cirurgia cardíaca infantil, somos o único hospital do interior do estado do Rio de Janeiro que faz isso. Estamos lá implementando agora um centro de oncologia de excelência. Adquirimos dois equipamentos que só tem em Volta Redonda. No estado do Rio parece que se tem um na capital de radioterapia, mas acho que desse modelo não tem. E um PET-CT digital. Ou seja, nós acreditamos que a gente pode fazer alguma coisa pelas pessoas. Para mim, quando alguém pergunta alguma coisa assim, qual é o segredo? O segredo é ter coragem ou ousadia de fazer pensando nas pessoas. As pessoas sempre como grande opção. Então, eu agradeço imensamente no meu nome, no nome dos cooperados da Unimed Volta Redonda, no nome dos funcionários que estão aqui representados e no nome da minha família que está aqui representada. Muito obrigado. Obrigado. Finalizando, eu gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito a este profissional. Mais uma vez, doutor Luiz Paulo, meus parabéns. Continue assim, com essa vontade de fazer, né? Porque não basta é querer, né? Exatamente. É isso? Então, declaro encerrada a sessão e vamos tomar um café, né? Isso aí. Então, tá bom. Obrigado, tá, gente? Obrigado. Valeu.